DJS nepples Depois de saber a ninguém mais pode-me apontar o dedo Às verdades que eu cuspico a desengolir em seco Rimas gorgosas deixo tropas com medo Se eu não perder a vida uns vão perder o emprego Mano as agaias, o povo grita quando choco Todos sabem que ponho as minhas duas bolas em jogo Tiraram o meu tumor, mas continuo louco Tiraram o meu, mas continuo rouco Fogo, quem vos disse que o Hammer ficou vips Que as rimas não tem vix e chegou o apocalipse Profecias do 666 Porque o Gaia já não é Gaia, lero no Wikileaks Histórias de Asterix e Obelix Não venham com esses zigzags, zigz As baladas em moz ainda são do Gibbs As a Geeks deu duas Flash Kings Young nigga, let me hell at ya Come here to dance the rap all on door Float chave, table all on, oh yeah Come on niggas all the world Young nigga, let me hell at ya Come here to dance the rap all on door You're fucking with the ball on door Every time I shoot the score Dizem que esse Flash é Diego Maradona em escrever A experiência faz o artista ter cultura de vencer E só ensina estudantes nas escolas a viver Que ter HIV não é motivo para morrer Com autoestima faz publicidades nas esquinas Estás a ver? Que Flash é ativista que vacina Sensibiliza nas cidades com a fundação da Clarice E faz esta nação libertar-se da velhice Com quem me isola Dash não se vende nem com Cash Podes ver o Flash a cuspir numa creche Boas barras como a Gash Listen to the rap Niggas getting fat, them others getting wack Pergunta ao bossa em si quem manda chuva nesse deck Não tens alternativas com as a Gaia e Valet Sempre viajar a cabeça desse prico Desde os tempos dos cassetes Jogador do meu zumbi Young nigga, let me hell at ya DJ as neppas Come here to dance the rap all on door Float chave, table all on door Come on niggas all on war Young nigga, let me hell at ya Come here to dance the rap all on door DJ as neppas You fucking with the bottle all on door Every time I shoot the scar Camisa Dash na corna fazer o hustle Colhões daço, necessários pra manter o espaço My jams used to be that wrestle O que eu faço é hard, mas fuck Nada na vida é fácil King Maradona on red loofahs Roofless, cu no trono embaixadinha com uvas Nigga, faded black jersey com chuteiras douradas Espoanas nas mapeças desses toas bradas Flow like no other when they get in the booth Eu zabe o mafe magic, pen no xinguf Camisola Dash tu, banha bolas rels Pratico free kicks na baliza do teu ass Nigga, cara boss, primo asa with true vats We pull rap, moz on the map, yeah Acuse that Shout pro as neppas for doin' that Connection with the gods Isso é que real rap DJ as neppas Tomas took the scar DJ as neppas DJ as neppas Tomas took the scar DJ as neppas in the place to be C C C C C C C I O C C C C I O C 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 O C 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 Watch Pergunte? Pergunte? Pergunte ou voçais e q quem manda chuva nesse deck Tavam aqui queel få disse duas flash Estás a ver? Super Homem e sem campa Mars on a map Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri